Notícias do Campeonato Brasileiro ao nosso Giro Brasileirão, parte 1. Miranda e Bosco vão ser homenageados pela diretoria do São Paulo antes da partida contra o Botafogo. Hoje, no Morumbi, o contrato dos dois acaba no fim de junho e eles vão deixar o tricolor paulista. O Miranda deve voltar ao Sochô da França e o Bosco ainda não sabe se encerra a sua carreira. No Botafogo, Caio Júnior aposta no trio Elkson, Maicon Suel e Everton para surpreender o São Paulo. O clube confirmou ainda nesta quarta o empréstimo de um ano do meio campo Rodrigo Dantas para o Estoril de Portugal. Reinaldo continua fora do time do Figueirense. Eber e Aloysio vão formar o ataque que enfrenta o Santos hoje no Orlando Scarpelli. O Santos que volta a jogar depois do trio da Libertadores. Múlice Ramalho vai manter Borges e Richelli no ataque do Peixe. E o atacante Nicão vai fazer a sua estreia hoje pelo Bahia. Ele enfrenta o Corinthians logo mais na vaga de Jobson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vamos com mais notícias agora dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem rodada neste meio de semana. O Atlético Paranaense chegou ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense nesta quinta. No desembarque do time, o meio campo Paulo Baier comentou sobre a má fase do furacão. Sexta rodada, muita coisa, está muito duas ou três vitórias aí seguidas e você está lá em cima. Então é lógico, tem que ter atenção, saber que o início não está sendo legal. A gente vai sair dessa sem dúvida nenhuma. No Fluminense, o técnico Abel Braga escalou o Ciro entre os titulares no treino dessa quarta. O jogador ainda não teve sua situação regularizada e pode não estrear. No Palmeiras, Kleber treinou nessa quarta, mas é dúvida para o jogo contra o Atlético Goianiense nessa quinta no Canindé. Essa seria a sétima partida do Kleber no Palmeiras nesse campeonato, o que não permitiria que ele se transferisse para outro time do Brasil. Lembrando que o Flamengo já demonstrou interesse no gladiador. Enquanto isso, Maicon Leite deve fazer a sua estreia pelo Verdão. O Coritiba pode ter um novo ataque contra o Ceará nessa quinta no Couto Pereira. Leonardo e Marcos Aurélio devem formar a dupla de ataque do Coxa. Depois de se envolver em um acidente de trânsito nessa quarta, ao meio campo, o Richardson volta ao time do Atlético Mineiro contra o Internacional amanhã. O Richardson sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo há duas semanas, mas vai para o jogo. E no Internacional, o Falcão deve repetir a mesma equipe que goleou o Figueirense no fim de semana, Oscar e Juan fazem a última partida antes de se apresentar à Seleção Sub-20.